Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica do Projeto Escala Verde e fui desafiada pela Chloe do Rede Favela Sustentável a mostrar como é que eu faço a separação do meu lixo. Esse desafio faz parte da ação do Rede Favela Sustentável, que é o apoio ao catador. Bom, essa ação tem como objetivo trazer visibilidade para os catadores, que são os principais responsáveis pela reciclagem de todo o lixo que a gente gera no dia a dia na nossa cidade. E também ajudá-los de alguma forma, seja através da vaquinha, que depois eu vou colocar o link aqui embaixo nas descrições, ou até conversando com o catador que tem na sua rua, falando para ele que você separe, que ele pode vir buscar, enfim, de várias formas, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço. Bom, aqui nesse baldinho é onde eu separo na minha cozinha todo o material orgânico, tá vendo? Esse baldinho fica em cima da pia e aí conforme vai sendo gerado a matéria orgânica, eu vou guardando aqui até encher. Depois que enche, eu trago para o meu quintal. Aí aqui no quintal, eu tenho as minhas composteiras, né? Eu tenho essa composteira aqui, que é um modelo que eu aprendi com o pessoal do Orto Colourbe, né? Tenho essa composteira aqui maiorzinha, que é com minhocas, e tenho esse outro modelo de composteira aqui, que é no caixote. Aqui minha gata passando. Eu gosto sempre de ter esses modelos para poder testar mesmo e aprender diferentes formas para trabalhar com as crianças no colégio. Aqui eu tenho esses galões, tá vendo? É onde eu guardo todo o meu material reciclável, limpo, né? A gente aqui em casa já tem o hábito de lavar junto com a louça, os recicláveis. Então depois que seca, eu trago daqui para fora e coloco nesse galão. E aqui também eu tenho um armário onde eu guardo todo o material que eu acho que pode ser útil para trabalhar com as crianças na escola. Então aqui eu tenho caixa de ovo, tenho bandeja de isopor, pote de margarina, tenho essas embalagens de café e extrato de tomate que podem ser usadas para fazer muda. Bom, galera, é assim que eu faço aqui na minha casa. E aí agora eu vou desafiar mais três pessoas para mostrarem como elas fazem com o lixo na casa delas, né? Então eu vou desafiar a Belly, do Manguetal, a Elisa, do Mata Ativa e a Marcelinha, do IP Jardins Agroflorestais. É isso, galera. Um beijo e até mais!